O prefeito de Buenos Aires, o oposicionista Maurício Macri, obteve ontem um forte sinal de apoio popular para a eleição presidencial de outubro, que definirá o sucessor de Cristina Fernandes de Kirchner. Com mais de 57% dos votos das eleições primárias para o governo de Buenos Aires apurados, os pré-candidatos do Partido Conservador, Proposta Republicana, de Macri, somavam quase metade das escolhas. Horácio Rodrigues Larreta, chefe de gabinete de Macri, tinha quase 30% dos votos, enquanto a senadora Gabriela Michetti chegou próximo dos 20%. Rodrigues Larreta é o candidato de Macri, que governa a capital há oito anos. Analistas políticos dão como certo que a sigla do atual chefe do Executivo Municipal vencerá a eleição para prefeito de Buenos Aires, marcada para 5 de julho. A frente para a vitória, partido do peronismo oficial liderado por Kirchner, aparece apenas em terceiro lugar nas primárias de Buenos Aires, atrás da sigla de centro-esquerda Energia Cidadão Organizada. Macri conta com forte apoio do setor econômico. Ele é considerado favorito na disputa federal contra o governista Daniel Scioli. O amplo respaldo popular aos seus candidatos nas primárias de Buenos Aires é visto por analistas como um forte impulso na corrida presidencial.